Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje eu trouxe pra você o primeiro assunto da Ilha da Madeira. Gente, chegando lá, a gente foi recebido pelo Cabral, que assim nos levou na maior simpatia até o nosso hotel. Gente, o hotel é um capítulo à parte, chama Savoy Palace. Quando eu entrei num hotel, já tinha assim um mega welcome, sabe o que eu falo pra vocês, que é aquela primeira impressão? Então eram várias mesas designers com muitas, muitas, muitas flores e um mega lustre sobre essa mesa. Gente, eu sempre faço normalmente esse tipo de pegada nos meus decorações, mas lá era monumental, porque o hotel é muito grande. A par disso, gente, suítes super confortáveis. Eu fiquei numa suíte que tinha uma piscina na varanda. Olha que delícia, gente! E ela era muito alta, então eu conseguia ver praticamente a Ilha da Madeira toda. Mas, além dessa piscininha, tinham mais três no hotel. Duas com borda infinita, uma de um lado e outra do outro. Que assim, você não tem vontade de sair de lá. Gente, cinco restaurantes e mais uma piscina no centro, né? Que assim, era uma piscina verde, que hoje é super tendência. E olha, fica muito bacana, porque se mistura com as plantas, com as árvores. Gente, é muito, muito bacana. Você tem também um spa, que eu vou te falar uma coisa. Foi um spa, assim, não sei, um spa totalmente diferente. Sauna seca, sauna a vapor, sauna... é, sauna seca, sauna a vapor, uma piscina maravilhosa. Tinha jacuzzi, tinham todos aqueles tratamentos. E cada sala de descanso, gente, que eu não consegui descansar, não, porque eu ficava só olhando os detalhes de decoração. Olha, vale a pena, Savoy Palace.